Hoje nós vamos iniciar o programa para falar um pouquinho sobre homeopatia. Está aqui ao meu lado o Dr. Edson Kuramoto. Bom dia, Dr. Edson. Bom dia, Maita. Bom, para a gente falar um pouquinho sobre a homeopatia, explica um pouquinho para a gente o que é a homeopatia. Olha, a homeopatia é uma especialidade médica, então só deve ser praticada por médicos. É uma medicina que foi criada há 200 anos atrás na Alemanha. Era um médico alemão chamado Samuel Hahnemann. E a grande diferencial ou a essência da homeopatia é como ele vê o doente ou como ele vê o processo de adoecer do paciente. Para nós, em homeopatia, a doença aparece porque antes nós temos um doente. E o nosso objeto de tratamento necessariamente é o doente. Então toda a consulta e toda a avaliação não está focada só na doença física propriamente, mas num paciente como um todo. Bom, e assim, a homeopatia pode tratar todos os tipos de problema? Sim. Ela se presta a qualquer tipo de problema. Nós temos, assim, na nossa clínica, desde cólica de bebê, de recém-nascido, até pacientes oncológicos, pacientes com crise depressiva. Evidentemente que cada patologia dessa tem uma abordagem diferente no sentido de segmento. A abordagem é a mesma. Nós sempre vamos ver o doente e tratar o doente. Ela funcionaria como uma medicina preventiva? Com toda certeza. Se nós conseguimos, dentro dessa visão de que você tem, antes da doença propriamente dita, um doente, se você agir nesse momento em que você detecta alterações nesse doente, na sua pessoa, no seu jeito... Por alguns sinais que esse paciente aprende a isso. Exatamente. Podemos dizer, assim, por desequilíbrios que a gente detecta, tanto na função geral, por exemplo, uma menstruação, um apetite, um sono, como no psiquismo, uma irritabilidade excessiva, um ciúmes excessivo, um ódio, uma tristeza profunda... E isso pode desencadear outros problemas. Isso, exatamente. E é um fator emocional que pesa muito, né? Exatamente, exatamente. Se a gente intervém nesse momento em que você tem essas alterações ou esses desequilíbrios, mas ainda não tem a doença, a úlcera, nós estamos fazendo uma prevenção, porque se nós atuarmos nesse momento de forma resolutiva, esse paciente não vai ter a úlcera no futuro. E como é que a homeopatia trata o paciente? O tratamento envolve medicamento diferenciado. Evidentemente, quando você se propõe a fazer uma abordagem diferente, com um resultado diferente, diferente no sentido, não sem colocar se seja melhor ou pior, mas diferente no sentido de compreensão e de abordagem, nós temos que ter medicamentos que dê resposta a essa nossa necessidade. Então, o medicamento homeopático, ele também é preparado de forma totalmente diferenciada da medicação comum. Tem toda uma técnica que é consagrada há 200 anos e que não mudou. O medicamento homeopático segue sempre um padrão para que ele seja incorporado. Olha, isso é um remédio homeopático. Tem todo um controle ou uma sistemática para validar esse medicamento como tal. E existe alguma contraindicação? Existe algum tipo de reação que ele pode causar em uma determinada pessoa ou não? Eu digo que quando você pega um medicamento alopático comum, você pega uma bula que você nunca lê, porque ele tem duas folhas de letrinha pequena, ou você também não vai ler? Bom, e também se lê quase não toma, né? Não vai entender nada, né? E muitas vezes não toma, não vai tomar. E o medicamento homeopático, quando você vê uma aguinha, você fala isso aí, não é nada. E é um medicamento muito potente. Então, a gente sempre bate, quando eu tenho oportunidade de alertar as pessoas, bate na consciência de que não façam uso no sentido de se automedicar. E quando você tem uma proposta de curar o doente, não somente a doença, lógico que você quer curar a doença, mas a forma de você curar essa doença é através de curar o doente, evidentemente que a compreensão de quem é o doente é muito mais difícil. Não é como você olhar uma garganta e falar, ó, tem uma amidalite porque está com a amidalite aumentada, tem pulsa e isso aqui está com febre. Compreender o ser é uma coisa muito mais difícil, além de muita experiência, muita formação, muita percepção, é algo muito mais difícil. É uma mistura de tudo, né? Um pouco não, da parte psicológica com a medicina normal, com a medicina tradicional, com a medicina da homeopatia, né? Você citou algumas questões emocionais que podem acarretar alguns tipos de problema, e eu me recordo de uma frase do Einstein que ele fala assim, a doença não permanece no corpo, acho que é mais ou menos isso, a doença não permanece no corpo de uma mente saudável. Então, assim, que importante que é isso na questão da prevenção, né? A gente que está aqui há 14 anos no programa Por Você falando sobre a prevenção, eu acredito que é muito importante isso. Com certeza. Bom, eu gostaria de agradecer a sua participação e queria saber se você quer deixar mais algum recado para as pessoas. Eu acho que nesses momentos, nessa vida tão difícil e tão corrida que a gente tem vivido, a gente sempre pensar em qualidade de vida. A nossa tendência hoje, pela cultura que nós estamos inserindo, é que tudo se resolva muito rápido. E a gente confunde muitas vezes melhoria com resultado. Ou seja, eu estou com dor de cabeça e tomo analgésico e 90% das vezes você vai melhorar em 15 minutos. Mas você não vai se curar em 15 minutos. Você vai voltar a ter uma nova dor. Então a gente tem que repensar nesse momento, porque a cultura nossa é muito imediata, é tudo muito imediato. Em que nem tudo na vida e a própria vida não é algo imediato. Que nós temos que ter um senso de proporcionalidade, no sentido de alencar, mais do que um resultado, uma qualidade de vida. O grande sentido, eu digo que a gente nunca pode escolher como vai morrer, nem quando vai morrer. Mas a gente tem o dever, e é do nosso livro abrido, escolher como nós vamos viver. Então que as pessoas pensem realmente em como viver, inclusive quando se trata da própria saúde, que é um bem impagável. Muito bonito, muito verdadeiro, não vou esquecer nunca. A gente realmente não, e você também não esquece, a gente não pode escolher, não sabe quando vai morrer e como vai morrer, mas a gente pode escolher como viver. Adorei a frase. Bom, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Nós vamos para um breve intervalo e não sai daí não, porque a gente só está começando.